Boa noite, galera! Beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, irmão. Tô daquele jeito. No pique do Goiás. Hoje eu tô indo dar um rolê daquele jeito, do jeito que cês gostam. Imagina pra onde que eu tô indo. Cês conhecem esse caminho aqui? Caminho da UEL? Fluxo das Universitárias, irmão. Vamo que vamo! Daquele jeito! Quem tá chegando aí agora, se inscreve no canal. Essa cortada foi pra cê se inscrever, hein? Deixa aquele like monstro. Vou arrebentar de like nesse vídeo. Fazer passar de 10 mil, 15 mil, sei lá. Compartilha ele com seus amigos. E pode fazer esse vídeo aqui. Pra mostrar um pouco do jeito que é Londrina pro pessoal de fora. Eu amo minha Londrina, irmão. Que ideia! Não muda daqui não, véi. Cê é louco! Vamo ver o jeito que tá aqui o fluxo das universitárias, mano. Fiquei sabendo que tinha um povo aqui na rua, pá. Então só vou... Só vou chegar observando. Cês tá ligado que eu só observo... É, tem um povo na rua mesmo, mano. Nossa, mano. Entra aqui a mulher no bagulho, mano. Eu tô aqui o fluxo das universitárias. Moleque do céu! É. É. Olha aqui, mano. O povo tudo aqui pá no bagulho. Cê é louco, cachoeira. O bagulho estrala, mano. O povo beijando a boca ali no canto. Os mano na caminhonete. Quem pode, pode, né, pai? Ai, porra! E aí, moleque? Oi, meu coração. Até acelerou. Parar tudo nessa porra, irmão. Multiplica as universitárias do Brasil. Acelera! 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 Ele vai ficar sem ouvido se eu acelerar. Ele vai ficar sem ouvido se eu acelerar. Deixa eu acelerar uma vez. E o bagulho está louco, tisão! Eu acho que eu vou voltar, mano. Vou voltar! Cê acha que eu vou embora já? Cê é louco, mano. Vou dar uma passadinha de novo e depois eu vou. Será que tem parte 2? A parte 2 eu deixo pro outro dia Se vocês... Estrôndar o like Tem que arrebentar de dar like, mano Pra quem reclama que eu corto o giro com a embreagem É nóis Você é louco, mano Aí rouba a cena o filme inteiro Aí sim, olha aí, mano Top, tio Tá derrubando o bagulho O que é o estado islâmico perto de nós? É isso aí, galera Vou terminar o vídeo por aqui Muito obrigado Todo mundo que tá aí acompanhando Vocês são foda Ó o grauzinho Vai, 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 vai Se inscreve aí Deixa o like Tamo junto Deus do comando Quem me viu mentiu Quem ouviu a verdade E é nóis Fui Pera aí Tem um viaduto ali, mano Viaduto não Viaduto nós não perdem Viaduto você cria outra conta fake da like Me tira Me tira Não faz isso não Deus do comando É nóis, galera Muito obrigado a todo mundo que tá aí acompanhando Vamos que vamos Se você é novo aqui no canal Não esquece de deixar aquele clique nervoso no botão de inscreva-se Já chega elevador, irmão Você não vai se arrepender, tá ligado? E é nóis Fui